Vamos lá, vamos mostrar o poste em chamas, uma situação que assustou demais os moradores do bairro Vila São Cristóvão, na cidade de Uberaba. Essa imagem chegou pra gente na madrugada, nossa equipe, claro, imediatamente começou ali a apurar pra saber o que é que houve, né? Os moradores de Uberaba estão sempre ligadinhos aqui no nosso palanço geral e sabem que a gente tá acompanhando sempre. David Carneiro chegando ao vivo aqui com as informações direto de Uberaba. David, situação tá controlada? Tô vendo que você está exatamente no local, já vejo o poste ali queimado atrás de você. Situação totalmente controlada, David? Traz pra gente as informações, muito bom dia, boa sexta. Oi, Meire, bom dia pra você, ótima sexta pra gente, pra todos que nos acompanham também. Pois é, esse incêndio nesse poste aconteceu por volta das 6, 7 horas da noite de ontem aqui em Uberaba, na Vila São Cristóvão, Nessa Avenida Marco Xerém, que é uma das principais avenidas da cidade, bem movimentada. Nesse momento tem uma equipe ali fazendo a troca dos fios, mas não é a equipe da Semig, é uma equipe provavelmente de internet, de telefone, da fiação. O trânsito não foi comprometido, tanto quanto ontem, hoje também não foi comprometido. A equipe continua fazendo esse trabalho de reparo na fiação e o trânsito continua fluindo normalmente. Deixa eu me aproximar mais um pouco aqui, pra mostrar com mais detalhes pra vocês. A gente vê, o poste ainda tá com sinais do fogo, né? A Semig esteve presente aqui, retirou aquela caixa de energia que fica lá na parte superior do poste. Embaixo tem alguns resquícios do incêndio de ontem e a equipe continua fazendo a troca dessa fiação, que é provavelmente de internet, de telefone, até porque tem uma empresa aqui ao lado. Ninguém ficou ferido, a equipe da Semig ainda não sabe quais foram os motivos que ocasionaram esse incêndio nesse poste, mas, felizmente, a distribuição de energia não foi comprometida aqui no bairro e também ninguém ficou ferido nesse incêndio na noite de ontem. Meire. Que bom, David, que bom. E agora, 6h46, teve um outro incêndio aí também, não foi, David? Outro incêndio que também assustou os moradores, dessa vez foi num prédio. Vejam só vocês, e a causa pode ter sido um curto circuito. Deixa eu confirmar essa informação com o David, ou seja, dois incêndios em menos de 24 horas. É isso, David, a gente está vendo ali, é a residência danificada, é a imagem, gente, dos fios. Vocês viram como é que estava comprometida a situação? Incêndio em prédio sempre assusta muito, né? Todo mundo. David, traz pra gente as informações, por favor. Pois é, Meire, esse incêndio aconteceu na tarde de ontem, né? Esse princípio de incêndio, suposto incêndio, no bairro Abadia, na rua Doutor Paulo Pontes, nesse prédio, né? A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada porque estava saindo fumaça de um apartamento. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou e dividiu em duas. Uma ficou durante todo o prédio, fazendo ali a vistoria pra ver se encontrava aonde estava tendo esse possível incêndio. Uma outra equipe já estava montando um rapel na parte de fora do prédio, no quarto andar, pra ir entrando em cada prédio que não estava com o morador. No momento em que a equipe estava montando os equipamentos, a outra equipe que estava dentro do prédio comunica que encontrou aonde esse princípio de incêndio haveria começado, que foi numa caixa, tipo uma caixa de energia mesmo, do elevador. Teve um curto-circuito nessa caixa de energia, aonde distribuiu toda a fumaça por esse apartamento do quarto andar, uma fumaça branca e também um forte cheiro de queimado. Depois a equipe do Corpo de Bombeiros, com a ajuda dos demais moradores, conseguiu entrar em apartamento, a cada apartamento, pra conferir se não havia outro possível incêndio. Depois de todo o prédio evacuado, de todo o prédio vistoriado, foi determinado sim que esse possível incêndio foi nessa caixa de energia do elevador de um possível curto-circuito. Ninguém ficou ferido, não houve chamas, não houve fogo, porque no momento que houve esse curto-circuito, foi apenas um cheiro forte e uma fumaça, mas felizmente ninguém ficou ferido e também não houve incêndio. Que bom, né, David? Que bom. Mas que assusta, assusta demais. Por isso que é sempre importante dar manutenção na rede de fiação elétrica. Algumas casas, repito aqui, prédios mais antigos, a fiação é coberta por tecido e aí é um perigo muito grande. Não é o caso, a gente está vendo que tem de plástico ali, mas enfim, precisa ser feito monitoramento, precisa do aval do Corpo de Bombeiros. Não dá, não dá para ser pego de surpresa com uma situação dessa. Obrigada então pelas informações, já já a gente volta a conversar com o David.